Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para fazer uma aula diferente porque nós iremos fazer uma revisão de todo o conteúdo que a gente viu no mês de abril a gente já estudou até unidade, dezena, agora a gente vai trabalhar um pouquinho revisando os assuntos anteriores que nós trabalhamos, que foi adição, subtração e formas geométricas para que depois vocês possam fazer uma atividade onde você vai primeiro assistir as aulas de revisão depois você vai para um cantinho na sua casa, um cantinho bem sossegado pega seu lápis, seu estojinho de lápis, coleção, borracha e vai lá pegar atividade, lê com calma relembra tudo o que a tia falou na aula e responde sozinho, sem a ajuda do livro e sem a ajuda da mamãe tá certo? Tá combinado? Vai, toca aqui ó, toca aqui na minha mão porque é combinado quando a gente combina, o que que acontece? A gente tem que cumprir a nossa palavra mas eu confio em vocês, eu sei que vocês vão fazer de acordo com o que a tia pediu, tá certo? Agora, nós iremos iniciar o nosso assunto, o primeiro assunto do mês de abril que foi o que? As ideias de adição Quando a tia fala em adição, a gente já pensa em que? Em somar e juntar Então, algumas ideias que vocês viram, viu só? Algumas ideias de adição A primeira ideia é a ideia de que? De juntar Depois temos a ideia de acrescentar Mas antes, vamos ver aqui o que foi que eu preparei para vocês? Vamos aqui para o quarto Primeiro, a adição, a gente sabe que ela tem o que? Um sinal, que é o sinal que nós chamamos de Mais, vamos escrever aqui o nome de sinal Mais Esse é o nome do sinal da adição A adição também, ela se apresenta sobre as duas formas Sobre a forma horizontal Essa forma horizontal E sobre a forma vertical Nós sabemos também que a adição, que ela tem o que? Os seus termos Quem é que lembra os termos da adição? Isso mesmo Parcela O outro termo, parcela E o resultado, nós chamamos como? Resultado Soma ou total Vou explicar para vocês Por que esses termos com esse nome Vejam só Quando você compra em uma loja Um número, um valor X, um valor E esse valor você vai pagar aos poucos Cada parte que você paga é uma parcela Então a parcela são o que? As partes que constroem a adição Onde você vai somar ou acrescentar E o resultado, nós chamamos de quê? De soma A soma, a gestão desse resultado, desses números Ou o total Ou seja, o total do número que foi somado A adição, como eu já havia falado para vocês Ela nos traz ideias A primeira ideia, a ideia de quê? De juntar De juntar uma quantidade à outra Veja só o exemplo que eu coloquei aqui para vocês Ó, veja aqui essas pizzas Nós temos aqui dois pedacinhos de pizza, não é? Cada pedacinho tem aquela linguiça calabresa aqui em cima da pizza ou tomate Imagina que você gosta Aqui nós precisamos dizer que aqui são quatro linguiças calabresas, não é? Uma, duas, três, quatro Quando eu somo com esse outro pedaço Três, quatro Quando eu somo com esse outro pedaço Que você, que eu coloquei aqui do lado Um, dois, três, quatro A ideia é de juntar Juntei um pedaço ao outro Somei, juntei Um, dois, três, quatro Cinco, seis Logo eu vou descobrir que o quê? Que quatro Quatro mais dois É igual a seis Quatro mais dois É igual a seis Coloquei aqui o número seis Veja só A ideia é de juntar uma quantidade a outra E se eu fosse somar Só um pedaço da pizza Um pedaço mais um pedaço Dois pedaços Só que a ideia é de juntar aqui Não vai ser a quantidade de pedaço de pizza E sim a quantidadezinha que cada pedaço vai ter me apresentado De tomate ou calabresa Assim como você quiser imaginar Veja aqui também, ó Tem alguns picolé Outra ideia que a gente aprendeu na adição É a ideia de quê? Primeiro foi a ideia de juntar Juntei quatro linguísticas cada vez Mais dois pedacinhos aqui E eu vou ver o quê? Seis Estou somando essas quantidades destacadas aqui, ó Um, dois, três, quatro Mais dois Seis Veja que aqui foi a ideia de juntar uma quantidade a outra Agora a ideia é de acrescentar Eu tinha Um, dois, três, quatro Eu tinha o quê? Quatro Picolé Eu tinha quatro picolé Aí eu juntei Eu acrescentei mais Dois picolé Quanto é que eu vou somar Quanto é que vai dar essa ideia de acrescentar uma quantidade a outra Veja aqui, ó Um, dois, três, quatro Quatro Cinco, seis Eu somei aqui, ó Veja aqui, ó Um, dois, três, quatro Quatro Mais dois Um, dois Um, dois, três, quatro Cinco, seis Eu descobri que quatro Eu acrescentando mais dois picolés Quanto é o quê? Seis picolés Essa é a ideia de acrescentar De juntar uma quantidade a outra Outro exemplo aqui, claro É quando eu vou somar Aqui a que eu tinha na forma vertical Quem lembra? Primeiro é que a gente só está trabalhando com a unidade, né? Com a unidade embaixo de unidade Eu somei aqui, ó Sete mais três Essa forma aqui que a gente chama de que forma? Forma vertical Eu descobri que sete mais três Já deu sete mais três, ó Sete, oito, nove, dez Eu descobri que é Que o resultado é dez Então essa ideia aqui é a ideia de juntar Eu estou juntando Sete mais três Mas se eu acrescento Se eu acrescento aqui, ó Sete Sete mais três Igual a dez Mas se eu pudesse fazer assim, ó Vamos aqui Sete mais três Três e mais cinco Que é aquela adição de três parcelas Quem lembra? A adiçãozinha de três parcelas Sete mais três Eu somo primeiro esses dois aqui, ó Sete mais três Dez Dez mais três Ou mais cinco Dez Oito Nove Dez Onze Doze Três Quatorze Quinze Então dez Mais cinco Quinze Aí eu vou colocar aqui assim Eu vou botar aqui embaixo, né? Que eu entrei aqui a uma parcela E esse é o resultado Vamos contar Ó Três A adiçãozinha também se apresenta Sob a forma de duas parcelas É o primeiro exemplo que eu escrevi pra vocês Sete mais dois Sete mais dois igual a dez É o que é outro exemplo de duas parcelas Quatro mais dois Quatro mais dois Igual a seis Vejam só que aqui são duas parcelas Agora eu vou mostrar pra vocês Outro exemplo Que é a adição com três parcelas Que a gente viu, olha São três números Cada número desse aqui Representa uma parcela Veja Eu somo primeiro, ó A primeira parcela tem as primeiras parcelas Então sete Mas a segunda que é três Sete mais três Eu descubro que é dez Dez mais cinco Eu descubro que é quinze Então veja aqui também a representação Da nossa adição de três parcelas Que ela pode se apresentar Sob a forma vertical E sobre a forma, o quê? Olha o resultado Sob a forma horizontal Quem é que entra? Como é que ela se apresentar? Ó Três Mais Dois Mais Três Vamos ver Aí você somar Olha só Três Mais dois É igual a Cinco Cinco Mais três Igual a Oito Veja o resultado aqui, ó Então eu posso somar aqui Três Três Mais dois Cinco Cinco Mais três Igual a Oito Como eu posso somar assim, ó Três Mais dois Cinco Geralmente a gente coloca assim na atividade Cinco Mais Você vai repetir o três Que tá aqui Mais três Que é a terceira parcelas Você já ouviu bem o resultado dessas duas primeiras Soma com a terceira Cinco Mais três Igual a Oito Essa aqui sobre a forma o quê? Vertical Sobre a forma Vertical E sobre a Aqui sobre a forma Horizontal Essas duas formas que a adição se apresenta Lembrando que o sinal da adição vai ficar sempre à esquerda do número E não à direita Porque à direita, se for preciso, você vai colocar o que é o nome dos termos da adição Que você já sabe que são simples Parcela, parcela Soma o total O resultado Veja também que eu posso somar Assim Eu posso pegar aqui uma quantidade Veja só Eu tenho três Eu fui à feira Eu gosto de ir à feira, gente Eu comprei três laranjinhas Três E também eu adoro maçã Eu comprei duas maçãs Três Mais dois Vamos lá Um, dois, três Quatro, cinco Meu total de frutas foi quanto? Cinco Essa adição aqui, ela possui quantas parcelas? Quantas representações de quantidade eu tenho aqui? Duas Eu tenho três Três laranjas e duas maçãs Cada quantidade dessa representa uma parcela Ou seja, três Mais dois, cinco Mas se eu fizesse cortar mais Acrescentar mais um pouco E colocasse Mais dois abacaxis Veja só Eu tinha Eu fui à feira e comprei Três laranjas Mais Três laranjas Mais duas maçãs E acrescentei Olha a ideia de acrescentar E acrescentei na minha feira Mais dois abacaxis Veja só Quantas frutas eu comprei Aqui nós temos o que? A ideia de acrescentar Uma quantidade a outra E uma adição de três parcelas Veja que nós temos três frutas diferentes Cada fruta representa uma parcela Ou seja E a representação do número É a quantidade de frutas que existem em cada parcela Veja só Uma, duas, três laranjas A primeira parcela Mais duas Acrescentei duas maçãs Segunda parcela Mais dois abacaxis Terceira parcela Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Veja só Que eu somei primeiro Três Mais dois Cinco Cinco Mais dois É o que? Sete Veja só Como foi representada Essa adição De três parcelas Com a ideia de acrescentar Uma quantidade a outra E também tem a outra ideia Que é a ideia de juntar Juntar um número ao outro Deixa eu colocar aqui Meus abacaxis Minhas maçãs E minhas laranjas Agora eu vou fazer aqui uma adição Apenas com a ideia de juntar Bom, vamos aqui Eu tenho Três Três pirulitos Eu tenho três pirulitinhas aqui Da mini Três Mas eu tenho Eu quero dar para Eu quero dar esse pirulitinho aqui Vou perguntar para os meus alunos São seis alunos que eu quero dar Então eu vou ter que juntar Uma quantidade a outra Para chegar ao resultado Dos meus alunos Vejam só Eu já tenho três Eu vou ter mais São três Três meninos e três meninas Aí eu vou juntar A quantidade de meninos Com a quantidade de meninas Descubra Você já descobre Que são seis alunos Então vamos ver aqui A parcela Três Vou juntar Mais três E vou descobrir Que são o que? Seis pirulitos Que eu tenho que dar Para cada um Ou seja Quantos alunos eu tenho? Seis Que eu vou ter que presentear Com os pirulitos Eu juntei A quantidade de meninas Com a quantidade de meninos Veja que aqui Eu não acrescentei Eu juntei Porque geralmente Acrescentar A gente acrescenta É algo Da mesma Mesmo gênero Frutas Ou brinquedos Mas aqui eu quero saber Eu quero juntar Juntar Uma quantidade De coisas diferentes No caso Meninas E meninos Vou colocar aqui A ideia de juntar Veja só Vamos revisar de novo A adição Tem um sinal Que a gente chama de Mais Ele aqui Mais Ela se apresenta Sobre a forma vertical Ou sobre a forma Horizontal Veja que aqui São formas horizontais E ela também Possui seus termos Que são o que? Parcela Parcela Ou parcela Se for de três termos E o resultado Que cada um aqui Que cada um tem uma importância Na representação Logo também Não posso esquecer Do sinal Vai ficar sempre À direita Do número E não Aliás À esquerda E não À direita Do número Porque à direita Geralmente a gente vai Colocar o nome Dos termos Outra coisa Que é importante Você saber Relegrar As ideias Por que Que você fala Ideias Porque quando a gente Faz um problema De adição A gente vai dar A ideia de alguma coisa Nesse problema Ou a ideia de juntar Ou a ideia de acrescentar Quando a ideia de juntar É quando eu quero saber Uma quantidade De diferentes coisas E a ideia de acrescentar Geralmente eu acrescento Uma quantidade A outra que eu já tenho Geralmente de um mesmo objeto Ou até mesmo De um objeto diferente Mas que vai formar Uma única coisa A ideia Você veja aqui Essas ideias Todas elas Que apresentam Tanto sobre essa forma Horizontal Como sobre a forma vertical E aí Deu para aprender Bem o que é A adição O que ela representa Como posso representar Deu para lembrar Do sinal Do sinal Da adição A posição que ele fica O nome dos termos E aí gente Essa ideia Que a tia dá Sempre para vocês A gente tem que aprender A tabuada E não decorar a tabuada É por isso Que eu sempre gosto De colocar Quantidades aqui Para vocês observarem E juntar Porque aí você vai Fixar melhor Lembrando que a tabuada A gente não decora A gente entende Por isso que eu estou Apresentando as ideias Porque você vai juntando Vai aprendendo Vai fixando E aprendendo melhor E agora nós vamos ver As ideias de subtração Agora que a gente já revisou Tudo sobre as ideias De adição Agora nós vamos trabalhar Com as ideias de Subtração Enquanto a adição Tem a ideia de juntar De acrescentar A adição A subtração Vai ter o que? Outras ideias Quando se fala Em subtrair A gente já pensa Em o que? Em diminuir Não é? Então gente Vou tomar aqui uma dica Então vamos iniciar Primeiro a subtração A ideia de subtrair De retirar E ela tem assim como a adição Que tem o sinal Que é conhecido por mais A subtração tem esse sinal aqui Que é conhecido como menos Vamos escrever aqui Menos Esse é o nome No sinal Da subtração A subtração Assim como a adição Também ela apresenta Os seus termos Quais são os termos Da subtração? Quem lembra? Fala aí pra mim O primeiro termo Como é que eu chamo? Mismo Edo Por que que ele se chama Mino edo? Porque é o número Ao qual eu vou Subtrair Algum valor Né? Alguma quantidade O segundo A segunda parcela Eu vou chamar de que? Su Deixa eu agitar a letra Subetra Edo Por que que eu vou chamar Subetra Edo Porque é a quantidade Que eu vou diminuir Ou retirar Do mino edo Mino edo é o oito E o doze A gente vai chamar de Subetra Edo Veja aqui Primeira parcela Mino edo Segunda parcela Subetra Edo E o resultado? Como é que eu vou chamar o resultado? Como é que eu vou chamar o resultado? Resto ou diferença? Resto ou diferença? Resto ou diferença? Estes são os termos da subtração Lembrando também que assim como na adição o sinal de menos vai ficar à esquerda do número e não à direita Porque a direita aqui eu já estou colocando os termos, os nomes dos termos Assim também como você não vai escrevendo o número do termo nesse lado aqui Fica mais grave escrever o número dos termos à direita E ela com o sinalzinho de menos vai ficar à esquerda Se o aluno não dar a pontinha de subtração e colocar o sinal aqui eu vou cortar, vou dar um errinho Porque eu já te falei, querido, não é à direita, é na esquerda Então, ó, lembrando que o sinalzinho fica à esquerda do número Pensando aqui, eu vou perguntar para vocês Quem é, quem representa, qual número representa o subtra M? Aí você vai pensar que sempre vai ser o segundo número Que é o que vai diminuir o M no M Então, é o 2 Qual o número que representa o M no M? O 8 Qual o número que representa o resto ou a diferença? O 6 Ou como eu chamo o resultado? O número 6, eu chamo ele de resto ou não? Diferência Essa aqui, gente, são as formas que a subtração também se apresenta As ideias, ela também se apresenta sobre a forma vertical e sobre a forma horizontal A gente já viu que a forma vertical e sobre a forma horizontal Primeira ideia que nós aprendemos sobre subtração Quem é que lembra? A primeira ideia A ideia de separar uma quantidade da outra E aí eu tenho a ideia de quê? De subtração Primeira ideia, vou colocar aqui A primeira ideia 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 de separar uma quantidade da outra Veja só Aqui eu tenho no total Essas duas parcelas Eu tenho 4 e 2 Eu tenho 6 picolés E eu quero separar E eu quero separar esses picolés em dois isopôs Respetir Separar em dois isopôs Eu coloquei no primeiro isopô 4 picolés Deixa eu fazer um 4 mais bonito Eu coloquei aqui 4 picolés no primeiro isopô 4 picolés no primeiro isopô E no segundo eu coloquei 2 picolés Então como foi que ficou essa ideia de separação? 4 menos 2 que eu coloquei É igual a quê? Igual a 2 Eu retirei, eu separei 2 daqui Então 4 Retirando 12, igual a 12 Então essa foi o quê? A ideia de separar uma quantidade da outra Outra ideia que nós temos aqui A segunda ideia É a ideia de quê? Primeiro separar E agora a segunda? Retirar A ideia de retirar uma quantidade de buchá resistente Por exemplo Esse coelho aqui É o coelho joca Ele é um coelho cumbinão Ele adora cenouras O coelho joca Foi lá na horta E tinha 4 cenouras Ele retirou Comeu 3 cenouras Eita coelho cumbinão Esse aqui é cumbinão demais Ele comeu 3 cenouras Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que coelho de fundo Comeu 3 cenouras Vejam só Fecharam apenas o quê? 1 cenoura Logo a simplificação ficou o quê? Quantes cenouras ele tinha? 4 cenouras Aí ele comeu 3 Ele retirou 3 Ficou o quê? 1 cenoura Veja só Rechou 1 cenoura A ideia é de quê? De retirar A terceira ideia A ideia é de completar Completar uma quantidade Há uma que já fala Veja só Eu tenho aqui Um boquete de todos A ideia de completar Então aqui Eu queria Eu queria 10 todos Eu queria Uma dezena de flores 10 Só que eu já tenho 1 2 3 4 5 Vamos fazer de conta Que eu queria 9 flores Vamos fazer assim Porque eu tenho 9 flores aqui Então a ideia é de completar Eu chego lá na florista E falo pra ele Eu quero Olha Eu já comprei aqui 5 flores Mas eu preciso Completar 9 flores Porque eu quero Dar de presente Pra mais 4 pessoas Eu acrescento Eu vou acrescentar Mais quantas flores? Veja Ela já tinha comprado Quantas? 1 2 3 4 5 Então para completar Então para completar A ideia de para completar Ela vai colocar quantas? Essa ideia Qual seria? Ela já tem o que? 9 flores Veja a ideia de completar Para 9 Vai faltar quanto? 4 Então eu tenho 9 Eu já tenho 5 Eu já tenho 5 1 2 3 4 5 Ficaram o que? 4 Para completar 9 Essa foi a ideia de completar Veja aqui Então vamos revisar todas as ideias de subtração Primeira ideia É a ideia de separar Uma quantidade da outra Primeira ideia Ideia de retirar Ideia de completar Ideia de comparar Veja só A ideia de comparar Como é que eu faço? Essa última ideia Essa última que eu queria pra você Porque no caso foi a ideia de quê? De completar E para comparar Comparar Uma quantidade a outra Geralmente Quando a gente der a ideia de comparar A gente pode Colocar dois números E ver a diferença Essa é a ideia de comparar Por exemplo Você pode comparar A idade de uma pessoa A idade de outra Por exemplo Maria tem 12 anos Maria tem 12 anos Veja aqui A ideia de comparar Maria tem 12 anos E sua irmã E sua irmã Marta Tem quantos anos? Vamos ver que Marta Vamos ver Marta tem 6 Então eu comparo 12 menos 6 É igual a 6 Veja aqui A ideia de comparar Eu vou diminuir A quantidade menor Da quantidade maior Vou fazer o quê? Uma diferença Se eu disser assim Mamãe tem Mamãe tem 25 anos 25 anos E eu Quando eu passei Eu sou a criança Tenho 5 Aí eu vou colocar De 5 Quantos anos Mamãe tem a mais Do que? Qual a diferença De dar Entre eu e mamãe? Eu vou subtrair De 5 menos 5 5 menos 5 0 12 menos nada Que é como se tivesse 0 É igual a 12 Então eu descobri Que essa comparação aqui Da idade entre a filha A mãe e a filha A diferença de 20 anos Essa é a ideia De que? De comparar Uma Comparar Uma idade A outra Uma quantidade A outra Você pode dizer assim Eu tenho Eu tenho 6 maçãs Uma cesta Eu tenho 6 maçãs Na outra Eu tenho 9 maçãs Quantas maçãs Uma cesta Eu tenho A mais que a outra Eu vou subtrair Maior que é 9 Por 6 9 menos 6 3 Então estou comparando Uma quantidade A outra Para saber qual a quantidade A maior Deu para entender? Veja só A idade Separar Retirar Complementar E comparar Toda vez que você For fazer um probleminha Você vai relembrar Essas ideias Ah, ela quer completar Ela quer separar Então eu vou subtrair Ela quer retirar Eu vou subtrair Aí ela quer comparar Uma idade A outra Eu vou subtrair Aí eu vou dizer Assim na prova Quando a gente Por mais a prova Ah, aqui está A adição Ela se apresenta Sobre a forma Vertical E sobre a forma Horizontal Ela também tem Seus termos Que é o que? Primeiro termo Minuendo Segundo termo Subtraindo E o resultado Resto ou diferença Olha aqui Olha aqui A diferença De um exemplo De diferença De resultado A diferença De idade Entre a mãe E a filha De 20 anos Todo o resultado Da subtração Mas é sempre Um resto Que é o que sobra De uma quantidade Que você retira Ou uma diferença De um número Para o outro É o que? Uma representação Da subtração E aí Deu para entender As ideias de subtração? Vamos continuar agora Com nossas formas geométricas Vamos lá gente Agora Relembrar Sobre as nossas Formas Ou figuras Geométricas Você pode falar Lembra daquele Poeminha que a gente Viu Que via um barco Que a vela Lembrava um triângulo Via o menino Jogando bola A bola Lembrava um ciclo Então assim Tudo que está Ao nosso redor Nós sabemos Que tem uma forma Nada é sem forma Nada é de exforme Então A gente aprendeu Algumas formas Não foi? Quem lembra? Claro que todo mundo Lembra né gente? Nós aprendemos Um pouquinho sobre Quem é essa forma Aqui Sobre o retângulo Aprendemos um pouquinho Sobre o ciclo Sobre o triângulo E também Sobre o quadrado Você pode dizer assim Mas qual a importância De aprender Quadrado Triângulo Ciclo Gente As formas São muito importantes Elas estão em toda parte Elas estão na arte Como a gente estudou Lembra do quadro Que tinha vários retângulos De várias cores São figuras sobrepostas Belíssimas Para enfeitar A parede Nós também sabemos Que as formas Estão aonde? Estão nas construções Lá As pirâmides do Egito Já tinha Qual é a face Da pirâmide? A face É um Triângulo E assim Sucessivamente Nós olhamos Se a gente for olhar Para o nosso planeta Lá Aquela braga linda Do planeta Terra Aquela que forma Uma forma circular Uma forma redonda Então As formas Elas estão Para todo lado Onde a gente se vira A gente vai encontrar Formas geométricas Por exemplo Se eu pego Gente Eu vou pegar aqui Essa tampinha aqui Ela lembra o que? Ela lembra o que? O ciclo A latinha dela Deixa eu pegar A latinha A parte de baixo Se eu fosse Desmontar Essa lata Lembra do exemplo Lá da nossa aula? Se eu fosse Desmontar Essa lata Essa parte Aqui Que faz parte Da lateral Formaria o que? Um retângulo E a parte De cima A base E a parte De baixo Formaria o que? O ciclo Então Veja só A latinha aqui É formada Mas se eu for Abrir ela Vai ficar o que? Um triângulo Um círculo E um retângulo Mas quando se fecha Toda na forma circular A gente encontra o que? Uma lata redonda Que forma o que? O ciclo Olha aqui a tampinha Do ciclo Então vamos colocar aqui Para a gente lembrar O ciclo Vou ver se segura A gente aqui Na tampa O retângulo Quando a gente pensa Assim O que é que é retângulo? Olha só Uma caixinha de madeira Que é a tampa De uma caixa de madeira Ó Ó a tampa Lembra o que? O retângulo O que é que Diferencia o retângulo Do quadrado? Veja Ele tem duas partes Iguais Do mesmo tamanho Veja que duas partes Maiores E duas menores Esse aqui é o que forma O retângulo Isso mesmo O retângulo Aí eu vou colocar aqui Lembra o retângulo O pedaço de pizza Quem lembra O nosso pedaço de pizza? Vai lembrar o que? O pedaço de pizza Lembra o Triângulo Né gente? Olha como ficou bem Bem triângulo Lá assim Então vamos colocar aqui O pedaço de pizza Vai lembrar O triângulo E o quadrado O que você poderia Ah tia Mas o que é que vai Lembrar o quadrado? Você poderia colocar o que? Um quadro Vai lembrar o quadrado A própria forma De um combo De uma casa Vai lembrar o quadrado E assim sucessivamente Nós sabemos Que as formas geométricas Elas são formadas Né? Vou desenhar aqui Gente De um cabo Elas são formadas De lados Né? Quem lembra? São formadas De lados Esses lados Aqui Ó Nós podemos contar É formadas De que? De lados Para cada encontro De um lado Para o outro A gente encontra Um ponto de encontro Esse pontozinho De encontro Aqui ó De um lado Com cada lado Nós chamamos de que? Quem é que lembra? Nós chamamos de métis Né? No final Tem outro lado Veja Olha só aqui ó O dado Vai aqui ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vértices Então Essas pontinhas De encontro Nós chamamos de que? Vértices Vértices E essas laterais Aqui ó Essa lateral Aqui é um ponto De encontro De uma vértice A outra Nós chamamos de Lado Nós chamamos De lado Os pontos De encontro De cada lado Nós chamamos de que? De vértices Aí se eu colocar Acima Questãozinha Quantas vértices Tem o dado? Aí eu vou contar Por quê? Ah tia Mas o dado Não é o solo? Sim Mas o solo E o geométrico Eles são formados Com figuras planas Figuras geométricas Planas Vamos ver aqui Ó O que é Qual é a figura Geométrica Plana Que lembra o dado? O que? Quatro A Não é gente? Quatro A É a figura Geométrica Plana Que lembra? Aqui Os lados Com o dado A gente Lembra o quê? O que? Um quadrado Lado Cada ponto De um lado Nós chamamos De vértices Vamos ver Nós contamos Que aqui tem quantas vértices Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Vértices Tem oito vértices Esse dado aqui E quantos lados? Vamos contar os lados também Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez 11 12 Se você for contar os laterais Vai dar o quê? Doze lados Doze lados Cada O que é que lembra? Qual é a parte de um dado? Lembra lá no livro? O que estava marcado? Que a gente via assim A figura aberta É se eu for abrindo um dado Gente Ele vai ficar mais ou menos assim Ó Se eu for abrindo um dado Ele vai ficar mais ou menos Dessa forma Vai lembrar o quê? Vários Deixa eu ver aqui a minha Mas para que vocês possam perceber Vamos ver agora aqui a pirâmide A pirâmide Ela A face da pirâmide Ela é o quê? É o A face da pirâmide É o quê? Um triângulo Veja aqui ó A face dela Ó Um triângulo Veja? Ó Vamos contar Uma E aqui é a outra base dela Vamos ver aqui Um Dois Três A frente da pirâmide Se eu for contar só a frente Eu vou ter três vértices Ó O encontro de uma vértice De um lado com o outro A gente chama de vértice Aqui atrás tem outro Aqui atrás tem outro Porque a base dela é um quadrado E vai ficar o quê? Uma, duas, três, quatro Na base E aí você vai olhando aqui em cima Cinco Então quantas vértices vai ter? Cinco Mas se eu for contar só a frente A figura geométrica que ela lenda Você vê que aqui são três vértices Porque aqui é o quê? A figura geométrica é plana Então aqui nós estamos trabalhando Então veja só As formas Elas estão o quê? Em todo lugar Elas chamam-se o quê? Formas geométricas A cada ano que vocês forem estudando Vocês vão aprofundando mais conhecimento Sobre formas Sobre a importância de conhecer os tamanhos As formas A importância em que encontramos ela Todas as coisas Todas as coisas possuem uma forma Por exemplo Se você tem uma bola A bolazinha é redonda Tem a forma de um ciclo Se você for olhar de cima Você vê que é um ciclo Se você for olhar aqui Quando eu trouxe aqui alguns objetos Para vocês terem uma ideia O triângulo Você veja aqui um pedaço de pizza Que você come no dia a dia Ele é cortado sobre a forma de um triângulo Se você for olhar as pirâmides Vai ter que ir a forma de A figura plana Que vai formar os lados da pirâmide É o quê? Um triângulo Se você for olhar a tampa de um pote Você for olhar o pó compacto Que a mamãe tem Todos têm a forma de circular Lembra o quê? O ciclo Se você vê um quadro na parede Geralmente eles têm quadros retancumados Mas tem quadros quadrados Relógios quadrados Vai lembrar o quê? O quadrado Se você for olhar a tampa de uma casa Geralmente os cômodos vão ter forma de quê? De retângulo Ou de quadrado E até modelos de casa Que tem cômodos arredondados Mais modernos Mas são essas questões aqui Que vocês têm que entender Que elas existem Que não são à toa Que nós estamos aqui apresentando elas Por exemplo A carteira na sala de aula Se você for olhar Lembra da carteira? Vitaliza A nossa carteirinha A base de cima da mesa É um retângulo Por que que é o retângulo Possuir duas partes Ou o retângulo aqui Duas partes iguais Duas Duas do mesmo tamanho Qual a diferença para o quadrado? Porque o quadrado possui Quatro lados Iguais E aí gente Deu para entender? Veja como é importante Como é legal E eu estou muito feliz Porque eu estou vendo Que está todo mundo ligado Está todo mundo antenado No conteúdo E eu sei que qualquer dúvida Você pode ligar para mim Pode no WhatsApp Manda a mensagem Que a tia vai responder Olha Mais uma vez eu vou lembrar Cuida da sua atividade Faça sozinho Dessa vez Eu não quero que peça ajuda Da mamãe Eu só quero que você leia Com atenção Responda tudo Depois que terminar De responder tudo Você vai ler novamente Vê se você não esqueceu Alguma coisa Sem responder Ou se você não errou Alguma bombagenzinha Vai dar a paga E conserta Lembrando que não vale Perguntar para a mamãe Não vale pesquisar no livro Mas vale Botar a cabecinha Para pensar Porque eu sei Que vocês são muito inteligentes E que vocês aprenderam tudo Um beijo E até a próxima aula E até a próxima aula